Se a gente fosse na igreja, era a noiva que ia chegar atrasada, mas como o casamento é aqui, quem se atrasa? Olha amigos, a teledramaturgia brasileira está de luto, faleceu o famoso ator da Globo, Pedro Paulo Rangel. Aos 74 anos, ele faleceu na madrugada desta quarta-feira, dia 21. Ele estava internado no CTI da Casa da Saúde, em São José, na zona sul do Rio de Janeiro, para tratar de um quadro de doença pulmonar obstrutiva crônica. A informação foi confirmada pela família. Pedro Paulo Rangel encarava uma doença pulmonar desde 2002. Ele havia sido internado no início do mês de novembro para tratar do quadro. No último dia 14 de dezembro, a sedação foi suspensa em uma tentativa de estubá-lo. Na ocasião, os médicos afirmaram que o quadro do ator ainda era grave. Pedro Paulo Rangel nasceu em junho de 1948, no Rio de Janeiro. Filho de dois funcionários públicos, descobriu o gosto pelo teatro aos 11 anos, por meio de um vizinho que era ator amador. Em 1969, ele estreou na televisão pela TV Tupi, na novela Superplá. E de lá para cá, fez grandes trabalhos na TV Globo. Atuou também em programas humorísticos, como Viva o Gordo e TV Pirata. Entre outras obras de destaque, estão as novelas Torre de Babel, Desejo Proibido, Amor Eterno Amor, O Cravo e a Rosa. E a sua última atuação na televisão brasileira foi em 2013, em O Dentista Mascarado. Tá aí, portanto, o ator lutou por 20 anos contra os efeitos da doença pulmonar causada pelo tabagismo. Nossos sentimentos, à família e aos fãs de Pedro Paulo Rangel. Nossos sentimentos, à família e aos fãs de Pedro Paulo Rangel.